O Saldo de Inglaterra Olha onde eu estou, galera? Estou dentro da frente do FAB O 950 Estou presenteados Nas 7ª vez que eu estou participando E eu posso trazer para vocês Vão novo! Olha, meu, em homenagem a você E aí, em homenagem ao Fábio, aí o Fábio Lenta, trabalha, me ameaça E em homenagem também ao Fábio Lenta, Recife E aí, Daniel, quem nem é que ele já está nesse barco? Olha só que eu tô, olha que imagem linda Aí, Fábio Barbosa, olha que você perdeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.